Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é mais um dia de história, um dia muito legal e divertido. Quem aí gosta de história? Eu também amo história e hoje eu vou contar uma história muito interessante. Sabe aonde está essa história? Hum, essa história está aqui na Palavra de Deus. Mas antes de começar a nossa história, vamos fechar os nossos olhos para a gente conversar com Deus? Senhor Deus, abençoe o nosso dia, nos dê um dia de paz, de amor, de alegrias. Fique todo o tempo ao nosso lado, cuida de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém! Essa história que tem lá na Bíblia está no primeiro livro da Bíblia, lá no comecinho, em Gênesis. É! Vocês sabem que história é essa aqui? Tem uma arca! Uma arca! E tem esse homem aqui, ó! Quem será esse homem aqui? Sim, é a história de Noé! A arca de Noé! Hoje nós vamos aprender um pouco sobre essa linda história. Primeiro eu vou ler um texto. Está aqui na Bíblia. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 22, que diz assim. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim fez. E lá em capítulo 7, versículo 1, diz assim. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto e é justo diante de mim nesta geração. Olha que linda que vai ser essa história. E essa história aconteceu há muito tempo atrás. E ela foi uma história verdadeira. Uma história verdadeira que aconteceu. Vamos cantar a música para achar mais claro? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Yei, 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 pra lá lá lá. Yei, 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 pra lá lá lá. Era uma vez um homem chamado Noé. Esse homem, ele era temente a Deus. Ele orava, buscava e era um homem muito bom. Tinha um coração puro, um coração bom. Ele fazia tudo certinho. Tudo que Deus mandava, ele era muito bom. Só que onde ele vivia, onde ele morava, estava tendo muitas coisas ruins acontecendo. As pessoas matando outras pessoas. As pessoas fazendo coisas que não agradavam a Deus. Mentindo, roubando, prejudicando as outras pessoas. E Deus estava muito triste com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, Deus decidiu destruir tudo ali. Só que Deus viu Noé. Deus sabia que Noé era um homem bom. A única pessoa boa que tinha naquele lugar. Então, Deus apareceu para Noé e falou. Noé, você vai construir uma arca conforme tudo que eu lhe disser. Porque eu vou mandar um dilúvio. Eu vou mandar muita chuva que vai destruir tudo aqui. Mas você, a sua família e os animais, dois de cada, o macho e a fêmea, vão entrar na arca e não vão morrer. Vocês vão sobreviver. Eu vou prover todas as coisas. Eu vou cuidar de vocês e não vou deixar nada de mal acontecer. Noé ficou muito feliz com aquilo que Deus falou com ele. Ficou um pouco preocupado, né? Porque ele ia ter que construir uma arca gigante conforme tudo aquilo que Deus lhe falava. Mas ele sabia que Deus estava com ele, estava ao lado dele e ia prover todas as coisas. Então, Noé fez e Deus foi falando. Noé, faça assim. Noé, faz uma janela aqui. Noé, faça uma porta. Noé, faça um cômodo assim. Vai ser de tantos metros, de tal tamanho. Deus foi faludo tudo pra Noé. Olha que maravilha. Deus falou com Noé. E Noé obedeceu. Então, estava chegando o grande dia. Mas as pessoas, passavam várias pessoas ali vindo Noé construir a arca. As pessoas começaram a rir dele. Ah, Noé, Noé é doido. O que ele está fazendo? Noé contou para as pessoas e as pessoas não acreditavam. Acredita? As pessoas riram de Noé. Falavam mal de Noé. Criticavam a Deus porque falavam que nunca tinha chovido tanto ali naquele lugar. Que nunca ia acontecer isso. Mas Noé sabia que era verdade e que Deus tinha falado com ele. Noé avisou. Noé falou, mas ninguém acreditou. E vocês acham que as pessoas rindo dele, ele deixou de fazer a arca? Não! Isso deixou Noé até mais forte. Porque ele acreditava mais e mais em Deus. E fazia tudo conforme Deus mandava. Então, vocês acham que Noé procurou os animais? Porque Deus falou que ia entrar dois animais de cada espécie, não é? Não! Deus falou com ele que ele ia mandar. Quando a arca estivesse pronta, Deus ia mandar os animais. Olha que maravilha! Deus ia mandar os animais para entrar na arca. Então, a arca já estava pronta. Olha que legal que ficou a arca. Ficou linda. Conforme tudo que Deus tinha falado com ele. Então, Deus falou com ele. Noé, entra tu e tua família. Então, ia entrar Noé, a mulher de Noé, os três filhos de Noé e as três mulheres dos filhos. Então, ia entrar oito pessoas na arca. E Deus foi mandando os animais. Deus mandou o leão e a leoa. Deus mandou o elefante e a iliá, que é a mulher do elefante. Deus mandou a girafa fêmea e a girafa macho. Foi mandando todos os animais. O hipopótamo e a fêmea e o hipopótamo macho. O galho e a galinha. E foram chegando vários animais para entrar na arca. E os animais em fila, todos, um atrás do outro, tudo obediente. Os animais todos obedeceram. E entraram tudo dentro da arca, conforme Deus ordenara. Acreditam? Que legal! Então, os animais entraram. A família de Noé entrou na arca. Todos estavam lá dentro. Então, Deus falou, Noé, eu vou fechar a porta da arca. Mas eu vou fechar a porta da arca por fora. Porque só eu vou abrir. Então, Deus fechou a porta da arca. Fechou. Ninguém mais podia abrir. De repente, começou uma chuva. Uma chuva muito forte. As pessoas que estavam lá fora começaram a gritar, Noé, Noé, nós acreditamos em você, Noé. Abre a porta. Deixa a gente entrar, Noé. Mas tinha jeito de entrar? Não tinha. Porque Deus tinha fechado a porta por fora e ninguém mais podia abrir. Só Deus. Noé não podia fazer mais nada. Noé avisou. Ninguém quis acreditar. Não é mesmo? E então, começou a chover. Choveu 40 dias, 40 noites e a água começou a subir, a arca foi subindo e foi flutuando na água. E choveu, 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 choveu e parou de chover. Deus falou com Noé, Noé, calma. Daqui uns dias a água vai baixar. Então, Noé resolveu mandar uma pomba. A pombinha, por que ele foi mandar a pomba? Porque se a pombinha voltasse com alguma coisa, né, no piquinho, ou se ficasse por lá, é quer dizer que a água tinha baixado. Então, Noé soltou a pombinha, a pombinha foi. Mas a pombinha voltou para a arca, então a água não tinha baixado. Então, Noé soltou um corvo. Se o corvo não voltar, então quer dizer que tem comida para ele ir lá e ele vai ficar lá. Noé soltou o corvo, o corvo foi e voltou. Então, Noé esperou mais alguns dias. Depois de sete dias, Noé mandou a pombinha de novo. A pombinha foi e voltou com uma folhinha de oliveira. Ah, Noé estava mais feliz ainda. Quer dizer que a água estava baixando e estava quase na hora de eles saírem da arca. Gente, olha que maravilha. Eles ficaram vários dias, muitos dias dentro da arca. Como eles conseguiram tanto alimento, não é mesmo? Mas quem eles tinham? Deus. Deus proveu todas as coisas, deu alimento para os animais. Eles tinham alimentos na arca, para eles. Eles cuidavam de tudo, todo mundo ia cuidando um pouquinho de cada um. Olha que legal, não é mesmo? Deus é maravilhoso. Então, Deus falou com Noé. Noé, a água já baixou, vou abrir a porta. Então, Deus abriu a porta da arca. E todos saíram da arca. Todos de dois em dois, os animais. Noé e sua família saíram da arca. Noé ficou tão feliz, que fez um altar. Ele fez uma festa linda, de alegria. Ele ficou muito alegre. Deus, quando saiu da arca, Noé, falou com Noé assim. Noé, nós vamos fazer uma aliança. Então, lá em Gênesis 9, capítulo 12, Deus falou assim. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós. E entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então, Deus fez uma aliança com Moisés e com todos os seres viventes. Todo mundo. Toda vez que as pessoas virem o arco-íris, é o sinal que Deus fez com Noé. Que nunca mais ele ia destruir a terra com água. Foi uma aliança, uma promessa que Deus fez com Noé e com todo mundo. Por isso que existe o arco-íris. Lindo o arco-íris, não é? O arco-íris com as sete cores. Olha que lindo que é o arco-íris. Então, foi a aliança que Deus fez com Noé e conosco também. Gente, olha que linda essa história. Vocês gostaram dessa história? Lindo, não é? Deus falou com Noé e o mais importante, ele obedeceu. Isso, buscou, orou. Vocês acham que Noé só fez e pronto? Não. Noé todo dia orava, buscava a Deus. Deus, como que eu vou fazer? Deus, está certinho o que eu estou fazendo? Deus, é assim? Não é. Conversava com Deus, orava. Pedia a Deus para falar com ele. Como que ele ia fazer? Como que ele ia fazer isso? Isso tudo ele conversava a Deus. E Deus falava com ele. E é assim que Deus quer conosco também. E nós oramos, nós buscamos a Ele, conversamos com Ele. E tudo Ele vai resolver para a nossa vida. Vai nos dar saúde, amor, paz, alegria. Quando a gente estiver doente, Ele vai nos curar. Só que nós temos que pedir, orar, conversar com Deus. E tudo Ele vai resolver, igual Ele resolveu para Noé. Linda essa história, não é? Vocês gostaram? Então lembre-se de se inscrever aí no canal. É só clicar e deixe seu like para várias pessoas assistirem essa história também. Compartilhe com seus amigos, que eles também vão amar e conhecer essa linda história. Um grande beijo da Mariana. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima história. Ah, peraí um pouquinho. Eu queria mandar um grande beijo para a minha sala lá do Colégio Presbyteriano. Para todos os meus alunos do primeiro período. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Olá, amiguinhos. Clique nos outros vídeos para vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau.